Pavê de abacaxi com coco, sem liquidificador, sem fogão e sem gelatina. E eu vou pedir pra vocês ajudarem o canal deixando joinha, comentar e compartilhar. Não é inscrito ainda no canal, tá? Escreve o vídeo aqui embaixo. Se inscreve, se inscreve no sininho na opção todas pra não perder as notificações. Vamos fazer a nossa torta gelada super fácil. Vamos precisar de uma lata de leite condensado. E um pacotinho de suco sabor abacaxi. E vamos mexer até engrossar. Prontinho pessoal, eu bati aqui por uns dois minutinhos e olha como engrossa. Vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. E um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Estou usando aqui os flocos de coco que eu acho mais gostoso. E vamos mexer. Prontinho, vamos reservar. Então, agora pessoal, vamos precisar de um refratário. Esse meu tem 20 cm por 20, por 5 de altura. Então, vamos colocar aqui no fundo da travessa uma camada do nosso creme. Agora, vamos colocar rosquinhas de coco. Mais uma camadinha de creme. E vamos intercalando as camadas até acabar. Terminamos as camadas. Agora, para finalizar, é só colocar mais flocos de coco por cima. Para decorar e ficar mais cocudo ainda. Prontinho pessoal, agora eu vou colocar na geladeira por pelo menos 4 horinhas. Ou melhor ainda, de um dia para o outro se puder. E está prontinho, geladinho. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.